Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia prendeu uma dupla que comandava o tráfico de drogas no Armando Mendes, zona leste da capital Márcio Roberto Melo dos Santos e Amilca Costa Gurgel foram presos em uma casa no Armando Mendes, zona leste de Manaus A polícia chegou até a eles depois de denúncia dos próprios familiares No local foram encontradas drogas, balanças, dinheiro, celulares e joias Contabilizamos aproximadamente uns 360 pinos de cocaína, cada pino desse é comercializado na faixa entre 10 a 15 reais Então é uma quantidade de material que iria lhe render uma quantia expressiva em dinheiro Segundo as investigações da polícia, Amilca é esposa do traficante Rubinho Que no ano passado comandou um assalto a uma academia de ginástica na zona centro-sul da capital E conseguiu levar 400 mil reais Depois que ele foi preso, quem assumiu o comando do tráfico na área foi Amilca Já o Márcio trabalhava para a facção criminosa Ele refinava e embalava droga, que seria distribuída na área da zona leste Ela recebia uma parte de entorpecente no grosso e aí passava para o Márcio Que era mantido numa kitnet que ela alugava E o Márcio ficava responsável por fazer esse embalo aí, o refino e a distribuição para os traficantes locais Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública E uma outra dupla foi detida na tarde de hoje no Nova República, zona sul da capital Só que desta vez foi a população quem pegou os bandidos Eles foram agredidos pela multidão depois de roubar o celular de um homem A dupla apanhou com pedaços de madeira e chutes As agressões só pararam depois que a polícia chegou Os dois receberam voz de prisão e foram levados ao hospital e pronto-socorro João Lúcio 200 lojas fecharam as portas ano passado aqui no estado A maioria fica na capital e o número de funcionários demitidos também aumentou Foram cerca de 6 mil A fachada ganhou uma nova placa O prédio onde antes funcionava um restaurante agora está disponível para aluguel Mais à frente foi uma loja que fechou as portas São muitas as pequenas empresas que fecharam em 2015 Em todo o estado, 200 E a maioria em Manaus, no centro comercial Quem tem resistido à crise precisou criar estratégias para atrair a clientela Fazendo promoções, botando umas coisas que são mais caras Valores mais baixos Para a gente arrecadar dinheiro para poder pagarmos os nossos compromissos Isso que estamos fazendo E está dando certo Devido ao fraco movimento, este comerciante agora fecha para almoço Agora eu fecho, ficar aberto quase uma hora, uma hora e meia sem fazer nada Não adianta, não faz sentido nenhum A queda nas vendas levou muitos lojistas à falência Muitas lojas abriram sem condições, muitas vezes administrativas Sem treinamento e sem conhecimento da área do comércio Muitos deles também são pessoas que saíram do distrito industrial Que pegaram seus vencimentos de rescisões contratuais E resolveram abrir um negócio que muitas das vezes não estavam preparados Seis mil trabalhadores do comércio perderam os empregos em 2015 O que tem deixado muitos vendedores preocupados Preocupa muito, porque o desemprego não é só aqui, né? Na loja, no clube, aqui no comercial, né? Mas, enfim, em geral, Manaus inteiro, entendeu? E não é só o comércio que tem sentido os efeitos da crise O setor de serviços também teve uma queda no faturamento ano passado A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014 Foi o maior índice em quatro anos Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014 A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014 A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014 A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014 A retração foi de 10,8% comparada a dezembro de 2014